Música Considerando a variedade de esportes, o campeão do pentátulo é considerado o atleta mais completo. Música No pentátulo moderno, a esgrima é disputada no sistema round robin. É quando cada participante enfrenta todos os demais. O objetivo do esporte é tocar o adversário com a lâmina ao mesmo tempo em que evita ser tocado. Às vezes o toque é tão sutil que o atleta não percebe e o juiz não vê. Por isso a necessidade desses sensores eletrônicos. Antes, as armas eram mergulhadas em tinta para facilitar o trabalho dos juízes. Música São anos atrás, mas a esgrima, da maneira que é conhecida hoje, tornou-se esporte olímpico no século XIX. E desde então tem feito parte de todo o calendário de competições da era moderna. Envolvendo muita técnica, precisão e velocidade de raciocínio. Tensão, gritos... Instruções do técnico... Opa, esse amarelo é sinal de que tem brazuca por aqui. E Anne Marques é natural de Afogados da Engazeira, interior de Pernambuco. Aos 27 anos, ela é um ícone nordestino do Pentátulo Moderno, em busca de seu lugar ao sol ou a típica chuva londrina das Olimpíadas 2012. Música Na natação, vai percorrer, como no teste, 200 metros livres. Observando a performance de Anne, estava James Cooke, o melhor nadador na atualidade no ranking inglês. Mesmo sendo o favorito em sua categoria, não mergulhou na vaidade e afirma que ainda tem muito a aprender. Quando pergunto sobre um grande nome da natação brasileira, ele diz que não conhece nenhum famoso. Eu não conheço nenhum brasileiro. Ainda, James. Até o ano que vem, muitas águas vão rolar. No hipismo, há um concurso de saltos. Diferente do hipismo tradicional, em que cada cavaleiro leva seu próprio cavalo, no hipismo do Pentátulo, os cavalos são fornecidos pela organização e atribuídos por sorteio a cada atleta, 20 minutos antes da competição. O evento combinado é a última prova, uma junção do tiro esportivo com a corrida. O tiro desportivo é uma modalidade que envolve teste de precisão e velocidade no manejo de uma arma de fogo ou ar comprimido. Uma prática que requer treinamento e disciplina e o uso de equipamentos de proteção, como óculos e protetor auricular. Em toda a história dos Jogos Olímpicos, o tiro desportivo passou por várias transformações. Em 1920, foram 21 modalidades. Em 1928, não houve nenhuma disputa. Em 1932, apenas duas modalidades. E em 1968, as mulheres entraram no páreo, mais ainda nas competições masculinas. Visivelmente exaustas, depois de uma verdadeira maratona multidisciplinar, as atletas correm entre profissionais da imprensa, sob o olhar atento do público e a análise crítica delas próprias, como é o caso de Yane. Fiquei feliz, em parte. Se era pra errar, a hora é agora, né? Em outubro deste ano, ela defende nos Jogos de Guadalajara seu título de campeã pan-americana no Pentátulo Moderno. Mas para ela, o importante é focar em cada competição de maneira diferente, cada uma a seu tempo. A ideia é chegar bem no pan, e se eu conseguir fazer tudo o que eu tenho feito nos treinamentos e na maioria das competições, a classificação naturalmente vai acontecer. E uma vez classificada, aí sim a gente começa a pensar em Londres e pensar inclusive nesse percurso. A Yane Marques é uma atleta espetacular. Ela foi garimpada em 2003, num teste que nós fizemos lá em Recife, e de lá pra cá ela tem tido uma carreira excepcional. Edgar Ubner, gerente de iniciação, fomento e eventos do Comitê Olímpico Brasileiro, avalia positivamente a realização dos testes olímpicos de Pentátulo. E segundo ele, o Brasil pode aprender e muito com os Jogos de 2012. Já está tudo pronto, a gente tem pequenos ajustes, estamos acertando a questão de segurança, mas apenas para a questão de controle de acesso e a parte de hospedagem e alimentação também, pequenos detalhes. Eu acho que tem toda a estrutura que o atleta brasileiro não teve em outros eventos, vai ter a oportunidade de vivenciar aqui durante os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos